Opa! Vamos ter uma festa! Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Parabéns pra você Parabéns pra mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns pra você Parabéns pra mim Parabéns aos meus amigos